Comi hoje, que é a ciência, 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 e a ciência, que é 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 a ciência, e a ciência, que é a ciência, e a ciência, que é a ciência, que é a ciência, e a ciência, que é a ciência, que é a ciência, e a ciência, que é a ciência, e a ciência, que é o erro, a ciência, a ciência, e a ciência, e a ciência, e a ciência, Abre-se no ganteado. Abre-se no ganteado. Abre-se no ganteado. Abre-se no ganteado. Abre lasura no ganteado. Abre no ganteado. No ganteado. Abre usas no ganteado. para fazer a fuga Quando a água estevemos, vamos fazer a salsinha Agora vamos para fazer a grata E aí E aí E aí E aí E aí E aí a marnia é um monte de tendões e um monte de medias e um monte de medias anota a com e a o a as levas longu porcê nicalde se tine bia a 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 água também é e você não vai se dar um gulhinho. Agora vamos assim, vamos fazer uma liga. Vamos fazer uma liga, esse liga é o que é? Porque a água tem, porque não paga a água, não vai se dar um gulhinho. Agora vamos fazer uma liga, então vamos fazer um gulhinho. . 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 Colocando as peças. Colocando as peças. Colocando as peças. Não, 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 não. a 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